Aula 116, nossa quarta aula de resolução de questões do módulo mecânica básica de veículos. Para baixar esta prova com as questões das aulas que nós estamos assistindo, acessem www.autoescolaonline.net. Para adquirir o DVD com todo o nosso material, basta clicar sobre essa tarja vermelha e você será direcionado à página de aquisição do DVD. Para nos enviar dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, utilizem os e-mails autoescolaonline.net arroba gmail.com ou ronaldo arroba autoescolaonline.net Questão número 20. Sobre freios, marque a alternativa verdadeira. Freios, alternativa verdadeira. Alternativa A. Freio de serviço é acionado com o pé e atua somente nas rodas traseiras. Realmente, o freio de serviço é o freio que é acionado com o pé. E esse freio de serviço, ele atua somente nas rodas traseiras? Não. O freio de serviço atua nas quatro rodas. Portanto, a alternativa A é falsa. Como a questão pede a verdadeira, podemos eliminar a letra A. Alternativa B diz, freio de estacionamento é acionado com a mão e atua nas quatro rodas. O freio de estacionamento realmente é acionado com a mão. É o popular freio de mão. Mas ele atua nas quatro rodas? Não. O freio de estacionamento tem atuação somente nas rodas traseiras. Portanto, quatro rodas está errado. Alternativa B pode ser eliminada. Alternativa C. Freios ABS. Esse tipo de freio evita o travamento das rodas, mas não contribui para o controle direcional do veículo. ABS significa sistema antibloqueio. Se é antibloqueio, então evita o travamento das rodas. Mas não contribui para o controle direcional do veículo? Isso é falso. Esse não contribui aqui, comprometeu a alternativa. Porque contribui sim. Conforme explicado em aulas, o fato do sistema ABS não deixar com que as rodas travem, permite que o condutor mantenha o controle direcional do veículo. Ao contrário do que acontece com os freios convencionais, onde o travamento das rodas faz com que o condutor perca o controle direcional do veículo. Portanto, esse mas não contribui para o controle direcional está errado. Como a questão pede a verdadeira, alternativa C eliminada. Alternativa D. Sangria de freios. O que é essa sangria de freios? Diz que consiste na retirada das bolhas de ar acumuladas nos sistemas de freios. É verdade? Sangria de freios é isso? É a retirada das bolhas de ar acumuladas no sistema de freio? Sim. É verdade. Como a questão pede a verdadeira, a resposta da questão número 20 é letra D. Questão 21. O sistema de arrefecimento pode ser A? Sistema de arrefecimento. Ele pode ser água e ar. Pensem comigo. O sistema de arrefecimento pode ser água? Pode. Pode ser ar? Também. Água e ar? Sim. Alternativa A serve. Vou deixar ela marcadinha. Ele pode ser água? Claro. Se ele pode ser água e ar, então ele pode ser água também. B também serve. Ar? Da mesma forma. C também serve. Olha o que diz a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Com certeza, essa é a resposta da questão 21. Questão 22. Quem gera, fornece e libera a energia elétrica do veículo são, respectivamente... Quando aparece essa palavra, respectivamente, quer dizer... Tem que ser na exata ordem que a questão passou para vocês. Primeiro, quem gera. Segundo, quem fornece. Terceiro, quem libera. Quem gera a energia elétrica do veículo? É a bateria? Não. A bateria não gera. A bateria armazena. Portanto, a alternativa A está errada. Então, quem é que gera a energia elétrica? É a chave de ignição? Também não. A chave de ignição não gera. Ela apenas libera a energia elétrica para o veículo. Alternativa B, eliminada. Na alternativa C diz alternador. O alternador gera energia elétrica? Sim. Então, começou certo. A bateria fornece a energia elétrica para o veículo? Sim, ela fornece, pois é nela que fica armazenada a energia. Então, ela fornece. E a chave de ignição libera. Está na ordem? Sim. Alternador gera. Bateria fornece. Chave de ignição libera. Essa é a alternativa a ser marcada. E a alternativa D diz bateria? Não, já sabemos que bateria não gera. Então, está eliminada a letra D. Resposta da questão 22C. Questão 23. Marque qual das alternativas não está correta sobre a manutenção no sistema de rodagem. Quer saber qual das alternativas não é correta sobre manutenção no sistema de rodagem? Alternativa A. Os pneus precisam ser calibrados periodicamente. Isso é correto. Alternativa A pode ser eliminada. A calibragem dos pneus independe da finalidade para a qual o veículo será utilizado. Vocês acham mesmo que a calibragem dos pneus não depende da finalidade para a qual o veículo será utilizado? Claro que depende. Tanto que o manual do veículo orienta sobre diversos tipos de calibragens, dependendo do uso que você vai fazer desse veículo. Portanto, quando a alternativa B diz que a calibragem independe da finalidade para a qual o veículo será utilizado, ela não está correta, como a questão pede a que não está correta, a alternativa B serve como resposta. Vamos analisar a letra C. O indicador de desgaste do pneu chama-se TWI. É verdade. O indicador de desgaste do pneu chama-se TWI. É uma sigla em inglês, onde a sua pronúncia não nos interessa, e sim a sua finalidade, que é o indicador de desgaste do pneu. Para quem tem dúvidas sobre isso aí, lá na aula 10 de mecânica, ou aula 98 na sequência geral do curso, fala sobre isso aí. A alternativa C é verdadeira, está correta, como a questão pede a que não está correta, pode eliminar a letra C. A alternativa D. Se o pneu sobressalente estiver em mau estado de conservação, o veículo pode ser autuado. Gente, você pode tomar uma multa se a roda reserva do veículo estiver em mau estado de conservação? Tem muita gente que acha que não, mas pode sim. A roda sobressalente, o pneu sobressalente, ele também precisa estar em adequadas condições de uso. Portanto, você pode sim ser autuado, isso é verdade. Como a questão pede aquela que não é correta, pode eliminar a letra D, sobrando para a gente a alternativa B como resposta da questão 23. Questão 24. Trepidações no volante. Pode indicar falta de... Nas rodas. Falta de quê? Aqui nesse espaço nós temos uma interrogação, né? Trepidação no volante. Pode indicar falta de calibragem nas rodas. Não. Inclusive a calibragem nem é na roda, é no pneu. Portanto, alternativa A eliminada. Seria então falta de cambagem. Cambagem é uma manutenção dada ao veículo, sim. Só que não é o caso aqui não. Alternativa B pode ser eliminada. É falta de alinhamento então? Não, alinhamento é quando o veículo está puxando para um lado. Também não é o caso, pode eliminar a letra C. Então só pode ser falta de balanceamento. Isso mesmo. Se você, ao atingir 80 a 90 km por hora, percebe trepidações ao volante, isso é falta de balanceamento das rodas. Alternativa D é a resposta da questão 24. Questão 25. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação. Para? Por que as peças do motor precisam ser lubrificadas? Alternativa A diz que é para o veículo funcionar facilmente de manhã. Vocês acham mesmo que a lubrificação tem a finalidade de fazer o veículo funcionar melhor pela manhã? Ou seja, quando o motor estiver a frio? Não, não é essa a finalidade do sistema de lubrificação. Alternativa A pode ser eliminada. Letra B. Reduzir seu desgaste e aquecimento. O sistema de lubrificação tem essa função? Reduzir o desgaste e o aquecimento do motor? Sim, reduzir o desgaste e reduzir aquecimento. Alternativa B serve como resposta. C. Engatar melhor as marchas? Absolutamente não. O sistema de lubrificação do motor não tem nenhuma interferência sobre engrenar ou engatar melhor as marchas do veículo. Alternativa C, eliminada. Se fosse pelo menos o sistema de lubrificação da caixa de marchas ou caixa de câmbio, eu até poderia concordar. Agora, do motor, absolutamente nada a ver. E a letra D diz, aumentar a sua potência. Quer dizer, então, que a lubrificação do motor é para aumentar a potência do motor? Claro que não. A alternativa D está eliminada. A resposta da questão 25 realmente é B de bola. Com isso, nós finalizamos mais essa aula. Voltaremos dentro de alguns instantes com a sequência das nossas aulas de resolução de questões do módulo mecânica básica de veículos. Até daqui a pouco.